Ves, por isso eu não disse hora viva. Então, eu vou fazer aqui um bule para os anos de rei. Então, um bolinho simples, que enfim, é só para nós, para aproximar de ser melhor, é de convidar outras pessoas, mas agora foi uma coisa assim rápida. Enfim, o que é que vai levar? Tenho aqui 6 ovos, 600 ml de farinha já com fermente. Quem não tiver farinha com fermento e queira colocar, fermenta em uma colher de sopa. Tenho aqui 4 colheres de manteiga pré-derretida, que eu coloquei ali no micro-ondas. Tenho aqui 325 ml de açúcar, 250 ml de leite e 250 ml de água. E vou colocar, que eu já me ia esquecendo, uma colher de café de bicarbonato, ok? Vou colocar também umas 100 gramas de coco ralado. Este coco não tem açúcar, é um coco normal. E vou colocar então a tal colher de bicarbonato. Ajuda a ficar os bolinhos mais foféis. Tenho aqui a batedeira. Aqui a 100. E vamos começar pelos ovos. E pelo açúcar. Eu gosto sempre de começar por aqui, porque acho que o bolo fica mais fofo. Depois de bater bem os ovos com o açúcar. Para mim o bolo fica mais fofém. Então vou bater aqui, já volto. Depois do açúcar e os ovos ficarem assim. Como estão a ver, com este creme assim esbranquiçado. Com a batedeira assim no mínimo a bater. Eu vou colocar a manteiga. Vou deixar bater mais um pouco. Vou colocar o coco. Devei colocar o bicarbonato. Devei piscar aqui o leite. Vai ser melhor parar. Vou colocar aqui o leite. E vou colocar também a água. A água é morna. E vou colocar a farinha. E vamos bater tudo. Quando ficar tudo batido. É bem imosto. Pronto. Já está pronto. Ficou assim. Como podem ver. Bem líquido. Porque isto é um bolo que vai ficar mesmo bem molhadém. Tem a forma já. Untada com manteiga. E farinha. E depois eu vou fazer uma cobertura. No qual vai. Quando eu retirar da forma. Vou colocar num prato. E o bolo fica com um furo ao meio. Não é? Que é disto aqui. E eu vou encher tudo com o creme. Com a cobertura. E ao partir. A fatia. Aquilo assim escorre para baixo. Diz-se que é um bolo em erupção. Bolo em erupção. Ou bolo vilucão. Como queiram chamar. Então eu vou colocar agora o preparado do bolo aqui na forma. Vai ao forno a 180 graus. Pode levar aí uns 40 a 45 minutos. Porque é mais líquido. Leve um pouquinho mais tempo. Aí sabem que é 350. E quando ficar pronto. Eu venho e mostro a vocês. Antes de pôr a cobertura. Ok? O bolo já ficou pronto. Agora eu vou colocar aqui num prato. E já vamos fazer a cobertura para colocar por cima. E já vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora com a cobertura pronta vamos começar a colocar de dentro para fora. E assim fica o bolo. Chama-se de bolo em erupção de brigadeiro. A cobertura agora vai solidificar um pouco. Ela vai ficar bem mais espessa porque vai arrefecer. O bolo em si vai espar o que pode da calda, ou seja, da cobertura. E não vê partir agora, não é? Porque isso é o bolo para aniversariante. Por isso eu não posso partir agora. Agora, caso vocês façam em casa, vocês deixem arrefecer. Deixem uma hora, meia hora, uma hora talvez. E depois ao partirem, assim com a faca, vão ver como é que está por dentro. Fica uma delícia. Eu espero que tenham gostado. Mas esta sobremesa aqui a vos trouxe. Isso é um bolo muito bom. Não é tão bem para comer todos os dias. Porque é um bolo bem calórico. Nós sabemos. Mas é para o aniversário. Por isso uma vez por ano. Podemos comer. Então, deixem um like. Subscrevam-se no canal. Compartilhem aí com a família. Muitos beijinhos. E até outro vídeo.